91 Subordinate clauses, that, one Oração subordinada com que, in Perhaps the weather will get better tomorrow O tempo talvez melhore amanhã How do you know that? Como sabe isso? I hope that it gets better Eu espero que melhore He will definitely come Ele vem, com certeza Are you sure? Com certeza I know that he'll come Eu sei que ele vem He'll definitely call Ele com certeza vai telefonar Really? Verdade? I believe that he'll call Eu acredito que ele vai telefonar The wine is definitely old O vinho é velho, com certeza Do you know that, for sure? Sabe isso, com certeza? I think that it is old Eu suponho que seja velho Our boss is good-looking O nosso chefe está com bom aspecto Do you think so? Você acha? I find him very handsome Acho que realmente está com excelente aspecto The boss definitely has a girlfriend O chefe com certeza tem uma namorada Do you really think so? Acha mesmo? It is very possible That he has a girlfriend Do you think so? Acha mesmo? Acha mesmo